O ser humano faz coisas belas que de tamanha belezura chega a abluir a nossa alma, mas uns e outros da mesma espécie fazem cada lambança tão dantesca ou repilante que chega a nos deixar acachapado. O empresário inaugurou recentemente uma conveniência, um bar aqui em Mundo Novo. Estabelecimento bacana, cara. O estabelecimento não tem nada a ver com isso, mas vem acontecendo brigas constantes nesse estabelecimento. Foi aí que a polícia civil resolveu fazer uma blitz lá, antes que alguém mate alguém, né? Olha só o vídeo. As imagens falam por si só. Uma verdadeira sessão de porradaria. Festival de pancadas. Cenas de violência para causar inveja para qualquer produtor de filmes de ação violentas hollywoodianos. Aí, essas visitas surpresas da polícia civil vai acontecer com constância, porque se faz necessário. E o doutor Alex me falou que essas visitas inesperadas vão acontecer com constância nesse estabelecimento. E, mais uma vez, eu friso. Não cito o nome do estabelecimento, porque o estabelecimento não tem nada a ver com quem tem algumas pessoas. Muita gente bacana frequenta o ambiente. A grande maioria, mas sempre tem uns e outros. você sabe que o tal do jacu escasseia, raleia, mas não acaba. Não sabem beber. Para quem sabe frequentar bar, bar é cultura. Mas, para quem não sabe, entra dentro do litro, bebe todas, bebe juízo, cachaça e excesso na goela, o juízo sai pela janela. Aí, o neguinho perde a linha, perde o carretel, perde as estribeiras e faz essa tremenda lambança. Então, se faz necessário, sim. Porque eu não cito nem o nome do estabelecimento. Porque o comerciante, cara, já investe, paga uma carga tributária que é realmente para cachapar. Gere emprego, muitas despesas, mas e proporciona um local de lazer para a juventude e para os eternos jovens mundonovenses. Mas nem todos sabem frequentar. Então, você que gosta de brigar neste ambiente, se liga e não se alugue, porque tua casa vai cair. Os homens da civil vão estar constantemente fazendo visitas surpresas e blitz aí, averiguando todo mundo, fazendo revistas, ver se tem alguém armado. Então, fica ligeiro. Se liga na situação. Claudinho Paraná, com as imagens de Roberto Brisco Liliari, da Delegacia da Polícia Civil de Mundo Novo, para o quadro Grades de Ferro, do programa Fala Sério, da sua TV Sobrinho. Porque TV Sobrinho é mais conteúdo.